Salve, salve, rapaziada! Geração Gamer chegando aí com mais um vídeo para o canal e hoje, de certa forma, tendo mais especulações e, finalmente, a Konami voltou a falar sobre Rumo ao Estralato e Master League no eFootball 2023. Para quem não está ligado, ontem teve uma atualização, a versão 2.4 do eFootball 2023. Vamos falar tudo sobre isso, fiquem ligados que a gente vai ter informações quentes. Ou será que, mano, a Konami está querendo nos enganar de novo? Fica ligado, detona o botão do like, se inscreve se é novo, ativa o sininho, me siga no Instagram e bora lá! Bom, mano, já estamos aqui no menu da nova atualização da Konami, mas antes da gente ver algumas coisas que mudaram, como as faces, a gente vai ver a informação que saiu agora há pouco de forma oficial no Twitter dos caras. Se liga, molequeada, o site oficial, aliás, a conta oficial da Konami do eFootball Brasil está confirmando agora há pouco, meia hora antes, eles estão comentando sobre o que a galera achou aí dessa atualização. Novamente, eles passam uma certa cara de pau, né, dizendo que estão captando e buscando todos os comentários para tentar melhorar, ouvindo a comunidade, mas todo mundo sabe que isso é mó mentirada, não tem nada a ver disso, tanto é que desde o lançamento desastroso do 22, a galera já pedia Master League rumo ao Estralato e até hoje não saiu. Porém, olha só, cara, eles estão dizendo aqui embaixo, ó, versão de 2023 do verão, eles se... Mano, é muito bizarro a Konami, eles falam que é primavera de 2023, outono, inverno, verão, eles não dão uma certa data mais cravada, não cravam, sinceramente, nem um mês, imagina o dia. Mas tá lá, né, ó, eles estão falando, além dos recursos citados, também pretendemos adicionar os seguintes recursos no futuro, mais informações em breve, fiquem atentos. Ainda não cravam a data, mas dizem pra gente ficar atento. Mas falam aqui embaixo, ó, a ideia, o foco deles é lançarem aí no futuro, em breve, segundo eles, né, o quanto antes, modo Liga Master, a nossa Master League, o modo Co-op, que a galera curte bastante, o modo Editar, que esse é um dos principais pra galera que faz Option Files pra jogos de... pro eFootball de consoles e pra quem faz os patches pra versão de PC, né, mano, que simplesmente fica incrível. Galera tá ligada aí nas séries que a gente faz também. Mais times no modo time autêntico, compatibilidade entre plataformas nos consoles, também pra galera do mobile poder jogar aí com controle e tudo mais. Mas o que a gente pega firme, mano, é isso, né, eles estão cravando aí que estão ligados, estão focados e pretendem lançar aí em breve, né, em 2023 ainda, o modo Liga Master, a Master League. Será que dessa vez é verdade? Ou será que eles estão nos enrolando novamente, assim como eles fazem sempre? Ah, só mostrando antes, mano, que muitas pessoas não tão acreditando, né, porque o que o cara aqui comentou realmente é verdade. Falavam aí na primavera, Master League e tal, agora nem se sabe se realmente vai sair aí nesse verão, se vai sair na primavera, no outono. Disseram que estão ligados pra lançar, né, mas eles não falam a data. Isso que deixa todo mundo pistola da vida. Mas bora então, né, a gente tá aqui então na versão atualizada da Konami e o único recurso que eles tanto falaram antes do lançamento vai ter um recurso novo, vai ter uma parada nova. Todo mundo acreditando que poderia ser o modo editar, poderia ser de repente até uma surpresa, uma Master League, algo bem possível de ser, mas vai, né, vai que... Aí não, mano, olha só, a grande novidade, o grande recurso dessa versão é partida com amigo. Pelo menos dá pra você jogar online. Você cria uma sala aqui e tudo mais e chama o seu amigo, dá o código pra ele, você vai jogar junto com o cara e tal, vai ser maneiro. Tá, mas... E você vai achar algum amigo que queira jogar esse jogo sem Master League, sem Rumo a Estralato, nada, mano? Na verdade, até hoje, o eFootball foi lançado exclusivamente, literalmente, pra quem gosta de jogar online. A galera offline, que é das origens do PES, quando nem se tinha online, ficaram na saudade. E a gente tá até hoje. Mas enfim, cara, como vocês já devem ter ouvido falar por aí, teve alguma atualização, teve alguns times a mais, dá pra ver as ligas que estão aqui, ó, pelo menos na América tem a Liga Brasileira. Só que não, né, não tem todos os times. Pra você jogar offline contra a máquina e também com o seu amigo online, só esses seis mesmo. Tem as outras ligas aí, como o Campeonato Chileno, dois times. No Argentino, então, mano, ó, só tem o River. Nem o Boca os caras colocaram. E na América, outros times aí aleatórios do nosso continente, tem mais quatro aqui. Na Europa, os caras focam nas seis ligas aí principais. Mas, véi, aí lá é mais diferente, né? Parece que a galera da Europa tem um pouco mais de carinho da Konami, porque todos os times, praticamente, das ligas estão disponíveis. Ou todos, né? Todos que a Konami tem a licença. Exceto aí do Campeonato Italiano, que só tem o PISA. Tem a Liga Espanhola, eles não têm licença do nome, mas tem até os times genéricos, como é o caso do Real Madrid. E nos outros europeus, apenas um da Alemanha, né? Já que eles não têm a Bundesliga, mas tem o Bayern de Munique. Ah, e tem outro detalhe. Adicionaram esse estádio aqui, ó, se eu não me engano, do Chivas. Outra coisa que a galera pega pesado também é na questão do clima, né? Você tá louco pra jogar aí com chuva, de repente com neve, pra ver a capacidade dos gráficos da Konami aqui com o eFootball. Mas não, né? Até hoje. Duas versões, dois anos, se passaram desde o lançamento do 22. E nada, mano. Só tem ali o clima bom. Sim, mano. O Diego Ribas. Ele se aposentou do futebol, mano. Não só do Flamengo. Ele se aposentou. E aqui, mano, com a atualização da Konami já tudo atualizado, o Diego é o capitão. O capitão do time. Mano, é coisa grotesca. E lembrando que o Corinthians, o Flamengo, são times parceiraços da Konami, cara. É parceiro oficial. Os caras têm até o eFootball ali. Mas é bizarro, cara. Bizarro. Vamos colocar o time dos jogadores titulares aqui. Vamos ver como estão as faces deles. A bola vai rolar. A gente tá jogando na qualidade máxima aqui na versão de PC, que na teoria era pra ter os gráficos mais fortes, né? Já que o PC, ele supera em questão gráfica o PS, o Playstation 5, o Xbox One, o Xbox Series, qualquer Xbox que você imaginar, qualquer Playstation que você imaginar, né? Olha só como tá a face do Davi Luiz. Há um bom tempo, né? Desde o PS 2021 é a mesma face, porém ela tá muito bem feita. Dessa aqui a gente não pode criticar nem nada. Thiago Maia, cara. Na versão de PS5 não tá melhor que essa de PC não, ó. Olha os detalhes, cara. Dá pra ver ali maneiro. O Arrascaeta tá com uma face não tão maneira pela qualidade que ele tem no Flamengo. Era pros caras capricharem mais. Mas dá pra ver, né? Nítido ali ele, o Everton Ribeiro, a gente já tinha visto. Aqui o Bruno Henrique também, com o olho de peixe morto que ele tem. Realmente tá certo, né? Mas essa face também é antigassa. Uma das faces novas, principalmente aí dos times brasileiros, é a do Flamengo aqui com o Marinho. Ele tá com a face tipo de bebê, né? Parece que ele ficou uns 20 anos mais novo do que ele é atualmente. Tá bom, né? Pro cara tá bom. Agora olha o Gabigol. Essa face também tá maneira, porém o penteado tá totalmente sem noção, né? Se eles quisessem não copiar, já que o Gabigol todo dia muda de penteado, deixa um penteado aí tradicional dele com o cabelo preto ali só mesmo, sem essas mechas, né? Do Pedro a face também é antiga, não mudou nada. Se também não tá com o cabelo loiro, isso aí também eu acho que é a coisa mais idiota, velho. O negócio não é só ter face. Aliás, face é só depois. Primeiramente tem que ter os modos pra você jogar. Olha o Balbuena ali, o Fagner. Fagner foi um dos mais criticados pela galera. A face dele tá completamente bizonha, velho. Olha que coisa tenebrosa. Você vê que realmente é o Fagner, mas parece que, mano, sei lá, ele ficou com cara de bebê também, com cabelo. Um neném com cabelo. Fábio Santos tá maneiro, tá normal. Ele é feio assim mesmo. A do Paulinho também segue aí os pés antigos. Eu acho, mano, pelo vídeo que eu vi ontem, aqui a de PC parece que tá mais real, né? Os gráficos tão bem mais trabalhados, bem mais nítido ali, até a questão da barba que ele tem no rosto. Tem alguns outros jogadores sem face, né? Como esse aqui e aqui o Roger Guedes. Galera criticando que queria ter ele calvo, né? O calvo Guedes. Mas não, né, velho? Tá maneiro. Isso aí é um ponto positivo também, criar as faces. Mas é como eu falei. Não adianta ter as 52 faces que tão dizendo por aí, mas não ter o que todo mundo precisa. São modos. Não quer lançar a Master League? Não quer lançar o Rumo ao Estralato agora? Não lance. Mas faz o seguinte, cara. Lança uma copa, o modo liga, o modo copa, pra galera que joga offline continuar jogando. Problema que a Konami, mano, é mais do que mercenária, né? Ela quer focar todo mundo no online, que é onde ela tem lucro. Toda hora você tá comprando uma coisa, comprando outra e tá dando dinheiro pra eles. Mas já que essa história fosse assim, vende então os modos. Como eu falei, copa, liga, vende, mano. Cobra uma grana aí, quem quiser, pega e compra. Mas não vai ter essa exceção de saco da gente ficar querendo algum modo e nunca tem. Fala que o jogo é de graça, mas não lança nada. O que que adianta? Adianta nada. Pra mim, a gameplay aqui, pra início de conversa, que é um projeto que vai ser longo aí, provavelmente pra mais de 5, 10 anos nesse futebol com esse motor gráfico. Eles vão segurar bastante pra ter uma recompensa e pra aprender a manejar, né? Vamos dizer assim, o motor. Já que a Konami já deu várias entrevistas que ainda não se aperfeiçoou tanto com esse novo motor gráfico aí, que foi implementado no eFootball e que não é o mesmo do PES 2021, do 2020. Enfim, desses aí. Mas, cara, a gameplay dá pra jogar no modo offline, igual amistoso assim, ela é até bem fluida e é divertida. Eu já falei isso em outros experimentos. Mas, pra quem joga online aí, já disseram que é uma coisa bizarra, né? É mais bugado que o FIFA. Mas aí eu não sei, né? Que eu não jogo online. Mas, enfim, cara. Deixa o que vocês acham. Master League, eles anunciaram. Voltaram a falar de Master League, voltaram a falar de Rumo a Estrelato, já que a Master é o Rumo, só que com os jogadores e não com um único jogador. Mas, enfim, né, velho? Vamos terminar com esse gol aí do BH 27. Botou lá na rede. Ainda tá meio sem noção as comemorações. A torcida são só duas pessoas. Tem um cara ali negro e um cara branco. E, cada hora, um tá com o uniforme, o outro tá com a jaqueta. A face não muda. Tá bom, né, velho? Tá bom. Eu não importo muito pra essas coisas, desde que tenha o modo. Do primeiro, pra depois focar nessas outras coisas. Vamos ficando por aqui. Tamo junto sempre. Deixa aí nos comentários se você teve coragem de jogar de futebol. Se você acha que pode melhorar. E se você acredita no que a Konami disse. Se realmente eles vão lançar ainda em 2023. Quem sabe o modo Master League. Tamo junto.